Carlos, uma boa tarde, né? O curso é a distância, qualquer pessoa do estado de São Paulo pode fazer? Boa tarde, Gabriela, boa tarde a todos. Sim, o curso é a distância, qualquer pessoa que tenha acima de 18 anos e o ensino fundamental completo está apto a participar do nosso curso de educação de jovens e adultos, online, e agora com uma novidade que ele é profissionalizante, então ele tem um quinto itinerário formativo onde ele passa a ter, no final, uma certificação de assistente de planejamento também, além do ensino médio. Existe limite de vagas? Como é possível fazer a inscrição e até quando também? Não, não existe limite de vagas, ele é aberto, é um curso aberto, o cursista é autodidata, ele estuda por conta própria, as inscrições vão agora até o dia 11 de setembro e ele tem todo o material, a partir do momento que ele faz o cadastro, depois que nós fazemos a análise da documentação durante o período da inscrição, nós vamos liberar o login e senha para ele ter acesso à nossa plataforma, para poder ter acesso ao material de estudos. E na medida em que nós vamos agendando os exames, ele vai se inscrevendo e vai eliminando as áreas de conhecimento até concluir, são cinco áreas de conhecimento, assim que ele concluir as cinco áreas, ele tem a certificação do ensino médio profissionalizante. Alguma etapa, ela vai ser presencial ou será tudo online? É, a única etapa presencial é o dia do exame, os exames por legislação, eles obrigatoriamente devem ser presenciais. Então nós temos oito polos no estado de São Paulo, onde no ato da inscrição ele já vai fazer a opção pelo polo aonde ele deseja participar, realizar o seu exame. Certo, e o que contempla mais o curso? Você mencionou aí uma novidade, mas o que tanto ele contempla? Então, esse curso agora, além dele ter toda a parte do ensino médio, da parte de linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, essa nova área que é a parte de assistente de planejamento, ele vai ter noções de marketing, de gestão financeira, relações interpessoais, ele vai ter toda a parte de uma organização, de uma empresa, como é que é o funcionamento de uma empresa, enfim, ele vai ter conhecimentos de uma área de gestão. E aí ele pode continuar seus estudos na área de gestão, tanto no ensino técnico, concluindo a sua formação técnica, quanto seguindo seus estudos em nível superior. Tá certo, Carlos, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, e nosso site para inscrição é o eja.cps.sp.gov.br. Muito obrigado pela oportunidade. Para quem não teve a chance aí de concluir os estudos, agora com essas informações eu volto com vocês aí no estúdio.